E eu acabei de gravar o vídeo falando sobre o recém-chegado Galaxy A01, pois é, a Samsung acabou de lançar o Galaxy A01 aqui no Brasil pelo preço sugerido de R$ 1.100, com configurações aqui. O que acontece gente? A gente sabe, preço de lançamento sempre é lá em cima, né? Na minha opinião, o A01 era para chegar na casa dos R$ 800 estourando, lançamento, para depois logo logo estar aí na casa dos R$ 500, R$ 600. Mas não é a gente que define isso, né? Fazer o que, infelizmente, não é... Se fosse o público que definisse o preço, era muito fácil, mas não é. Só que nesse vídeo nós vamos falar sobre um aparelho que está apontando também aí, muito provavelmente logo logo chega aqui no Brasil, que é o Galaxy A11, né? Temos A10, temos aqui o A10s, e agora teremos, muito em breve, o A11. Só que, peraí, não, passa a vinheta, passa a vinheta que tem muita coisa para a gente conversar. Acabou a vinheta, pronto, agora sim. Mano, tem muita coisa para a gente conversar, porque pelo A01, pelo A01, preço de lançamento aqui, a gente já, né, fica um pouco desanimado, rapaz. Porque se o A01 foi R$ 1.100, imagina o A11, o A21, o A31, ai, desanimei. Mas chega de tristeza, chega de tristeza, porque agora é aquela hora que eu peço para você que ainda não é inscrito, para se inscrever, ativar o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo, clicar no gostei, todo mundo, vocês tudinho que estão assistindo, porque eu fico feliz demais, eu fico animado quando você, quando eu vejo que vocês clicam no gostei para arregaçar mesmo, eu fico, rapaz, esse povo, esse povo são desenrolados demais, macho. Tu é doido? Eu vou trazer mais vídeo para eles. E sim, voltamos a ficar desanimado. Vamos falar do A11. E claro que eu não posso deixar de dar aquele recado show de bola para vocês, aquela dica maravilhosa de como economizar, que é assinando o Amazon Prime. Eu sou Prime, eu sou Prime, você já é? Se você é, coloca nos comentários, se não é, bota também que não é, e que vai sim testar, por quê? Porque você tem 30 dias 087, meu filho, você tem 30 dias gratuitos, olha só, o primeiro link aí na descrição, você vai clicar, vai abrir essa página aí, você vai clicar nessa opção teste grátis por 30 dias. É, clicou? Então, você vai fazer seu cadastro bonitinho, tudo direitinho, e vai testar durante 30 dias gratuitos, e aí você deve estar dizendo, mas se eu não gostar, bicho, você pode cancelar antes, não vai descontar nada do teu cartão, mas muito provavelmente você vai gostar, por quê? No Amazon Prime você tem, tipo o Netflix, sabe? Prime Video, que vai ter filmes e séries, tipo Netflix mesmo, cara. Se for você que gosta de conteúdo, você vai poder assistir no celular, no tablet, no computador, na TV, aonde você quiser, Prime Video está incluso. Aí você diz, mas é só isso, Gisele? Não, você vai ter direito a mais de 2 milhões de músicas com o Prime Music. Tô achando pouco. Ah, pois tá bom, você vai ter frete grátis em qualquer produto vendido pela própria Amazon. Ó, pode custar 1 real, pode custar 1 milhão, vai ser frete grátis pra qualquer lugar do Brasil. Tá, sério, velho, tudo isso por R$9,90 por mês, você tá de brincadeira, né? Sem falar que os primeiros 30 dias pra você testar é grátis. Bom, brincadeiras à parte, o que a gente já sabe de especificação técnica é que ele vem com uma tela de 6.4 polegadas, com resolução HD+, não é Full HD, é apenas HD+, e tecnologia IPS. Pelo lado é positivo ser IPS, que é mais barato, se quebrar é bem mais barato, porque a gente conhece, né, os precinhos das telas AMOLED da Samsung. Menino, quando quebra é o dinheiro de comprar um novo. Eu tô com o Galaxy S10 Plus da minha esposa ali com a tela quebrada, que pelo amor de Deus, eu não tive coragem mais de botar pra consertar. Mas vamos dar continuidade nas especificações. Tudo indica que vai vir com o processador da própria Samsung, que é o Exynos 7884, né? Existe essa possibilidade de vir esse mesmo processador pro Brasil. E pra você ter uma ideia, ele é o mesmo que vem aí no Galaxy A20, no Galaxy A10. Agora, já em termos de memória RAM e armazenamento interno, é difícil a gente cravar, né? Vai vir com 2GB de RAM e 32GB de armazenamento interno. É complicado, porque a Samsung trabalha com algumas versões lá fora, outras versões aqui no Brasil. Eu acredito que por se tratar, né, de um aparelho de entrada ali, ele vai vir com algo em torno de 3GB de RAM. 3GB de RAM, 32GB de armazenamento interno. Acho que não vem com 64GB não, vai ser nessa média aí. 2, 3GB de RAM e 32GB de armazenamento interno. O que é que tu acha? Coloca nos comentários aí. Vamos conversar, vai botando aí nos comentários, vamos discutindo por aí. Bateria, Arthur indica que a bateria do A11 vai ser de 4.000 mAh. 4.000 mAh, tá bom? Só que aí você deve estar querendo saber sobre câmera, né? É verdade que ele vai ter 3 câmeras traseiras, é verdade? Ó, calma, calma. O que que acontece? Tudo indica que ele vai ter 3 câmeras, sendo que 2 câmeras e 1 sensor, tá? A câmera principal de 13 megapixels. Uma câmera ultra-grande-angular, né, ultra-wide, aquela câmera mais aberta, de 5 megapixels. E a terceira, que é um sensor para o modo desfoque de 2. Isso um pouco interessa, dá pra fazer esse modo desfoque, mesmo sem essa câmera. Eu não sei porquê. É só pra dizer que tem 3 câmeras, mas na verdade ele tem 2. 13 e 5, câmeras básicas, muito provavelmente. Já a câmera frontal, 8 megapixels de resolução. E aquela coisa, as configurações, tá bom, rapaz. Não tem porquê ser muito mais do que isso, não. Porque nós estamos falando do A11. E se o A01 vem por 1.100, eu só tô preocupado demais, mas o negócio vai ser feio, gente. O negócio vai ser feio esse ano, 2020, vai ser complicado. Espero muito que a Samsung consiga enxugar essa margem de lucro, esse preço e traga com preço legal. A gente merece, né? O brasileiro é porreta, o brasileiro trabalha demais, pelo menos um bocado, né? Tem outros ali que não, nem tanto. Mas, de qualquer forma, espero muito que venha com preço interessante, porque as configurações são razoáveis. Não tem porquê vir com preço lá em cima, não, viu? Coloca nos comentários o que você achou desse modelo. Se você acha aí, chuta o preço aí, chuta a margem de preço que vocês acham que vai chegar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e tchau!